É no pisei, é no pisei, é no pisei, é no pisei Baby, boy, baby Ela saudinha brotou no quebraço Revolando pra bairro essa uma milha sensação Faz amiguinha, fica aí não para Vem na safada, deixa eu louca de pesão Ela soltinha, frutou na quebrada Errou na garraba, essa minha sensação Faz amiguinha, fica aí não para Vem no piseiro, no piseiro Faz amiguinha, fica aí não para Vem na safada, deixa eu louca de pesão Ela soltinha, frutou na quebrada Errou na garraba, essa minha sensação Faz amiguinha, fica aí não para Vem na safada, deixa eu louca de pesão Vem na safada, deixa eu louca de pesão Chegou o show da Grito, obrigada gente, muito obrigada por esse carinho Tem mais? É? Bora Agora que vocês já esquentaram junto comigo, vai dar para vocês cantarem, né? Essa vocês conhecem, são os apaixonados Quem tem história, vai cantar essa música junto comigo Eu já chorei muito por você, meu bem Não quero me entregar mais o bem Nunca pensei que posso te perder A sua sensação de seguir me separou Agora eu tô no meu quarto Imaginando o que vou fazer O que fazer? Se já não tenho mais o seu amor Os seus momentos permanecem Já tentei mudar, foi tudo em vão Diz pra mim, amor Eu quero ouvir vocês Bem alto, canta pra mim, canta pra mim Vou deixar com vocês, vai, vai Não, 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 não Sozinha te esperar Não, 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 não Sem ter você Sozinha te esperar Quem não deu beijo na boca, aproveita e dá agora Essa é a hora Isso! Que lindo! A sua sensação de seguir me separou Agora no meu quarto aqui sozinha estou Imaginando o que vou fazer Se já não tenho mais o... Mas ainda sinto o teu calor Os nossos momentos permanecem vivos Já tentei mudar, foi tudo em vão Você é o dono do meu coração Diz pra mim, amor Eu vou deixar com vocês Canta pra mim, vai Vai! Não Sozinha te esperar Sem ter você Sozinha te esperar Alô, minha prefeita Delcione Ramos E meu vice-prefeito A Maria Henrique Um beijo grande A prefeitura De Graçu Aqui nessa festa linda de cruz Só os apaixonados Vão cantar comigo Eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Eu te desejo Me dá um beijo Me dá um beijo Me faz frutuar Ai, 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 amor Você beijando meu pescoço Sinto teu calor Sinto teu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinho Eu fico molhadinha Vai me morder em cima No umbigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto medo Sua boca Meu amor Me deixa louca Me faz delirar Vai me amar em cima Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer humilde Chega Vou chupar No canadinho Assim toda manhã Vamos rio no céu Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe Fica em cima de mim Tirando a roupa Me deixa louca Esse é estourado, viu? É estourado É geladinho Sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe Fica em cima de mim Eu te desejo Me dá um beijo Me faz frutuar Silsonza Ai, 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 amor Você beijando meu pescoço Sinto teu calor Ai, 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 amor Você beijando todinho Eu fico molhadinha Vai me mover em cima Do ouvido Se passegue E arrepio É tão bom Eu sinto medo Sua boca Meu amor Me deixa louca Me faz gerirar Vai me amar em cima Hoje a salsinha laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer humilde Chega Vou te parar No canadinho Assim toda manhã É a Márcia Sampaio Simbora cantar Se minha vida é rata Ninguém tem nada com isso Eu posso dizer Eu posso dizer Eu posso dizer o que penso Dá pra nascer Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra eles Só tenho a dizer Levanta a mão e diga Diga bem forte Pá Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí Se quiser sair eu saio Com quem tiver vontade Minha liberdade tá aí Tá aí Eu não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele eu só tenho a dizer Se quiser fumar, eu vou Se quiser beber, eu bebo A liberdade tá aí, né? Sou eu que mandou! Se quiser sair, eu saio Com quem tiver vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Eu não devo nada a ninguém Quero mandar um beijo especial A nossa prefeita Alcione Ramos E vice-prefeito Amaury Henrique Eu te amei Me entreguer Num jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual você jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras me choradas com os seus gemidos E eu acreditava na sua... Grita bem alto pra mim! Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E eu acreditava nas suas palavras Levinha Eu também Te entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual você jamais vai encontrar Amor igual você jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Diz aí, diz aí Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com os seus gemidos E eu acreditava nas suas palavras E eu acreditava nas suas palavras Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E eu acreditava nas suas palavras Levinha 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 E gostou da Gritão? Tá pra cima? Certo Quero agradecer a prefeita Ancione Ramos E o vice-prefeito Amorim Henrique Essa prefeitura municipal de Igarassu Fecha de Igarassu Fecha de Cruz Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no praque do meu Pode falar Pode falar Pode falar Mas fala Pode falar Pode falar Mas fala bebezinha que até hoje Beijinho Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Mas bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mal de mim Fala mal de mim, pra vários amigos meu Fica aí cuspindo pra que tudo meu Fica aí cuspindo pra que tudo meu Fala mal de mim, pra vários amigos meu Fala mal de mim Fica aí cuspindo pra que tudo meu Fica aí cuspindo pra que tudo meu Fala mal de mim, pra vários amigos meus Fala mal de mim, pra vários amigos meus Fica aí cuspindo pra que tudo meu Fica aí cuspindo pra que tudo meu Pode falar, pode falar, mas fala bebezinha que até hoje tô Pode falar, pode falar, mas fala bebezinha que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Beijinho na boca Tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mal de mim Fala mal de mim, pra vários amigos meus Fica aí cuspindo pra que tudo meu Fica aí cuspindo pra que tudo meu Fala mal de mim, pra vários amigos meus Fica aí cuspindo pra que tudo meu Fica aí cuspindo pra que tudo meu Muito obrigada gente Obrigada por essa festa linda Obrigada a prefeita Alcione Ramos A nossa vice-prefeita Amorim Henrique A prefeitura municipal de Garassu e essa festa maravilhosa de Cruz Obrigada pelo carinho de vocês Até uma próxima gente Obrigada Eu sei Bora Olha o pideira Ela tá soltinha, aprontou na quebra Revolta, rapaz, sabe minha sensação Faz amiguinha, fica aí não para Pina safada, deixa eu louca de tesão Ela tá soltinha, me rebolando Faz amiguinha Pina safada, deixa eu louca de tesão Pina safada, deixa eu louca de tesão E essas soprinhas, eu tô na quebra Pina safada, deixa eu louca de tesão Pina safada, deixa eu louca de tesão Pina safada, deixa eu louca de tesão Tira isso, tira isso, tira isso Tchau gente Obrigada pelo caro de vocês Tchau, tchau A câmera não está pegando não